Então vamos lá, eu acho que vou começar com a minha opinião, já pra gente botar... Peraí, calma, 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 calma. Primeiro conceitue aí direitinho. Ah, tudo bem. O que são hard skills e o que são soft skills? Tá, claro que vou conceituar hard skills no contexto da cirurgia, no contexto médico, né? Então quando a gente fala em hard skills, a gente fala em essa base técnica teórica, a gente tá falando de uma boa formação na residência, a gente tá falando de um bom conhecimento técnico do ato operatório, a gente tá falando de um bom conhecimento técnico dos procedimentos, um bom conhecimento técnico da anatomia, um bom conhecimento técnico das indicações, contraindicações. São basicamente os conteúdos que a gente aprende na nossa formação elementar, na faculdade, na residência, os próprios cursos que a gente faz ao longo da vida, seria o que é fomentado, o que tá no MEC, né? E soft skills, no nosso caso, são conhecimentos que não necessariamente estão numa grade curricular obrigatória do médico, do cirurgião, mas que são relevantes, e aí estão, ou mais ou menos, mas que estão relacionados a uma boa capacidade de relacionamento interpessoal, um bom marketing, uma boa oratória, um bom entendimento administrativo, um bom entendimento de convencimento, por que não? de conquista, então, hoje, se discute muito soft skills, né? Então, a gente vê que o tema, ele veio à tona, né? A capacidade de difusão da informação fez com que muitos médicos tivessem acesso a essas palavras, né? Que antigamente não tinham tanto acesso, e veio a discussão, né? Porque o desequilíbrio na atuação e na formação do médico sempre foi muito grande, a gente sempre teve uma linha de formação iminentemente técnica médica, tá? Porque os soft skills também têm técnica, mas era sempre técnico direcionado à medicina, à cirurgia. Pá! De repente, veio o boom da discussão dos soft skills, né? Desses conhecimentos não tão técnicos médicos, e começou a fundir um pouco a cabeça das pessoas, porque também ele foi se supervalorizando e, de alguma forma, se levantando o questionamento de ser mais importante do que o bom médico, né? Então, ah, eu não preciso ser bom médico não, porque eu me garanto no Instagram, eu tenho networking, então isso se basta, e aí é basicamente esse é o ponto-chave da discussão pra gente... Pois é, eu não vou ficar em cima do muro, não, eu não vou ficar em cima do muro, eu sou o cara da hard skill, então se você perguntar o que é mais importante, ou o que é maior do que o quê, eu brinco que a gente só dá valor quando perde as coisas. Se a gente imaginar um mundo sem soft skill e com bastante hard skill, eu consigo até enxergar esse mundo existir, eu acho que tá muito relacionado com cirurgiões da geração anterior à nossa, que era aquele cara focado em operar bem, focado em ser resolutivo e meio porradeiro, que ninguém conseguia nem falar com o cara, tinha até medo de chamar ele no conforto, né? Agora, o mundo contrário, do cara sem hard skill e bom de lábia, e oratória, e relacionamento, e não sei o quê, é o charlatão, né? É o cara que não sabe operar e tá falando que sabe operar, é o cara que tá convencendo as pessoas pelas outras coisas, mas que o core, o cerne ali, ele não tem. Então, entre hard skill e soft skill, eu fico com hard skill facilmente, tá? Agora, o mundo não é assim, né? As coisas não são excludentes. Todo mundo tem um pouco de um e um pouco do outro. E aí que a gente vai falar um pouco sobre esse equilíbrio, que o equilíbrio é o ponto mais legal, né? O cara que tem o conhecimento técnico, eu brinco sempre, pô, a gente tá aqui no digital dando aula, eu tô no meu Instagram falando coisas, mas a cirurgia acontece no mundo real. Então, não tem conversinha de, ah, oratória, não sei o quê, na hora de operar, tem que operar. Então, esse cara tem que saber a formação técnica, médica, técnica cirúrgica, mas se ele tiver soft skills, a vida dele vai ser mais fácil, ele vai ser um cara mais benquisto no trabalho, ele vai conseguir coisas através de networking, ninguém tá negando a existência disso, desde que o mundo é mundo, né? Existe isso. Mas, entre assim, o que é mais importante, eu diria que hard skills. Não, desprezando, é soft skills. E eu gosto de falar bastante hard skills, soft skills, porque Lauro gosta muito desses dois termos, então ele fica feliz de comentar. Fala aí, Lauro, sua tradução livre pra esses temas. Eu prefiro o termo que você usou, em vez de soft skills, habilidades macias. Eu acho que ilustra muito melhor habilidades macias versus habilidades técnicas. Rapaz, a impressão que eu tenho é que... Técnicas médicas. Técnicas médicas. Porque essas habilidades macias também tem técnica. Puxa, cara. Posso aplaudir? Não! Repare, eu tenho a impressão que... O que o Marcelo falou é bem presente, né? Inclusive, eu acho que a faculdade de medicina meio que leva isso como uma verdade absoluta, né? Você não aprende praticamente nada de habilidades macias na faculdade, mas você aprende muito conhecimento técnico. Exatamente. Quando você tem uma apresentação de trabalho, que seria um momento de você desenvolver sua capacidade de falar em público, ou de ter oratória, ou até mesmo de desenvolver essa apresentação no PowerPoint, isso não está na avaliação. A avaliação é somente técnica do conteúdo que você falou, então gera distorções com apresentações cheias de texto, leitura de slide, um monte de coisa que a gente já sabe que não é adequado, e que por mais que a gente fale que não é adequado, tendem a se perpetuar e se repetir, porque o cara usa o slide como um amuleto ali, ele está inseguro, ele não tem essa habilidade de oratória, e ele não está sendo avaliado por isso. Então, por exemplo, quando eu fiz o... Eu sou instrutor do ATLS. Quando eu fiz o curso para instrutor do ATLS, os caras quebraram um pouco esse paradigma, porque eu estava na minha residência de geral, eu fui selecionado para ser monitor num curso que os residentes eram obrigados a fazer na residência geral, obrigados. Todos ganhavam o ATLS pela residência, e todo mundo fazia juntos. E aí os caras me selecionaram para fazer o curso de instrutor, eu falei, vou fazer, vou tentar fazer antes de acabar o R2, porque já faz meu currículo ali também, já viram o instrutor antes de chegar na prova, afinal, a residência não é um momento que ninguém faz muito currículo, você não consegue produzir uma super ciência, ou fazer grandes estágios na residência de cirurgia geral. Então, eu queria botar esse diferencial ali, e aí fui fazer o curso. E o curso quebrou um paradigma para mim, porque o cara chegou para mim e falou assim, o educador, vinha um educador do ATLS, que é um cara muito bacana, e aí ele chegou para mim e falou, ó, você vai dar aula de 5 minutos, seu capítulo é trauma músculo esquelético. Aí eu falei, a primeira conclusão que eu tive foi, peraí, não dá tempo de falar, não tem como, não, não tem impossível, ele, velho, faça como você quiser, recorte uma parte do capítulo, faça o que você quiser, você tem 5 minutos, quando der 5 minutos eu vou te interromper, e vai acabar a sua aula. E aí é uma coisa totalmente diferente, você fala, velho, eu dei aula sobre exame físico no trauma músculo esquelético, tipo assim, eu cortei um pedacinho do capítulo e coloquei na minha aula de 5 minutos, treinei para dar 5 minutos, e ainda devo ter passado 1 minuto. Mas era uma coisa assim, que muda o paradigma, onde você fala assim, você está sendo avaliado pela maneira como você vai falar, pela sua postura, a aula era filmada, era comentada pelos outros, não focada no trauma músculo esquelético, o trauma músculo esquelético você aprendeu no ATLS, aqui era foco no como você vai falar, como você vai dividir o tempo, como você vai concluir sua apresentação e sua postura em relação à plateia e tudo mais. Então, esse tipo de coisa na faculdade a gente não tem, né? Você tem aula, você até dá aula, você dá aquela aula meio forçadão, todo mundo tem que dar aula, mas nunca focado em desenvolver a habilidade de dar aula. E aí na minha residência teve uma coisa muito interessante, já eu falei da hard skill como o maior que soft skill, mas eu vou falar uma coisa diferente da minha residência. Minha residência tinha muita gente, era um serviço grande, tinha muitos residentes, e eu comecei a perceber, no primeiro estágio da residência, uma R+, me passou uma função meio que dela, falou, você vai apresentar na reunião com todos os chefes. E não era comum um R1 apresentar assim, do nada, mas ela jogou pra mim, eu fui lá, tá bom, vamos fazer. E aí eu me esforcei pra caramba pra fazer uma boa apresentação, deve ter sido mais ou menos, mas eu me lembro bem de ter pego uma tomografia pra discutir. Eu peguei essa tomografia, fui lá na radiologia e falei, velho, eu não sei ver tomografia, me ajuda. Vamos ver. Aí eu comecei a ver a tomografia e eu decorei, basicamente eu decorei tudo que tinha na tomografia. Nesse nível aqui tem essa imagem, nesse nível tem essa imagem, nesse nível tem essa imagem, eu não sabia exatamente interpretar aquilo, mas eu falei, não posso chegar na apresentação de um caso na reunião sem saber ver a uma tomografia do paciente. Então eu cheguei sabendo tudo. E aí chegou lá, decolei todos os pixels. Vai descer dois segundos. Minha obrigação é saber mais desse caso do que todo... O verdadeiro filantra. Minha obrigação é saber mais do caso que eu vou apresentar do que todos os presentes. Pelo menos eu tenho como me defender dentro do que existe de informação sobre o caso que eu sei tudo. Então eu era R1 no primeiro mês da residência. E aí eu cheguei lá, apresentei, logo depois minha colega apresentou e pediram pra ela analisar um raio-x de bacia que ela botava que isso aqui é o raio-x de bacia e deixou pros caras interpretarem lá, os chefes, né? Aí perguntaram, aí o que você tá vendo aí? E aí ela titubeou e tal e já foi tipo uma coisa assim que eu falei, olha, dar aula é um momento em que todo mundo para pra me ouvir, velho. Eu posso ser o... o Júnior do Júnior, eu posso ser o R1, um cara que não tem nem nome, mas é um momento em que todo mundo do hospital, graduado, menos graduado, parava pra me ouvir falar. Isso não é uma oportunidade tão comum na residência. Então eu falei, velho, quando me chamarem pra dar aula, eu vou dar minha raça. Foi o recado que eu peguei nessa primeira minha aula. Eu falei, eu vou dar uma raça e vou dar uma boa aula. Porque é um momento que você usa uma habilidade que não é médica e que eu não tinha grande controle sobre essa atividade e a gente tá se desenvolvendo nisso a cada dia, mas pra se destacar numa coisa médica na minha residência. Tipo assim, o resultado final disso, digamos assim, foi no R4, todos os R4 e R5 davam aula e no R4 eu ganhei o prêmio de melhor aula do ano voltado pelos meus outros colegas residentes. Aí fui lá no jantar de fim de ano da disciplina, ganhei uma plaquinha, ganhei uma inscrição no congresso, que era um congresso, sei lá, mil reais a inscrição. Então, ganhei um prêmio por estar dando aula só por estar me esforçando. Eu não tinha conhecimento técnico nenhum, eu não sabia falar, não sabia bem o que eu tava querendo fazer. Eu só tentava organizar de um jeito que eu falo assim, se tá fácil pra eu entender, vai tá fácil pro cara que tá ouvindo entender. E isso me ajudou. Então eu falo que hard skill é maior que soft skill, sem dúvida, mas não negligencie o poder da soft skill íntegra, digamos assim, soft skill bem empregada, genuína, associada a tentar, claro, fazer o conhecimento técnico. Vulgo habilidade macia. Habilidade macia. Mas isso, assim, você deu um relato que eu fiquei emocionado. Não foi a intenção, não foi a intenção. Mas isso é Marcelo Porto Carreiro. Eu quero saber o que é que o focado, o que é que o focado que tá vindo a gente? O que é que tem a ver com essas habilidades aqui, 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 ali? Todas as quatro câmeras da sala. Todas as câmeras. O que é que o focado tem a ver com essas habilidades macias? Onde é que ele vai usar isso? Perfeito. Eu acho que aí entra no que a gente falou do foco, da existência do foco. Quando a gente começou, nos primórdios, parece que tem 84 anos tem pouco mais de um ano, mas a gente começou a falar sobre o foco e a gente não sabia exatamente o que a gente ia fazer. A gente só sabia que a gente falava, velho, do jeito que tá, não dá. Os alunos cada vez menos falando que gostam de cirurgia, cada vez com menos interesse em ir pro centro cirúrgico, perdendo a oportunidade de aprender. Por outro lado, essa coisa do digital vazio, do soft skill digital, sem conhecimento técnico, tipo assim, coisa, não, eu ajeito tudo pra você, deixa que eu simplifico, isso aí você ia lá, terceiro semestre, você fala, como assim, Tinha assim, ah não, vou te explicar tudo de cirurgia, você ia lá no perfil, peraí, você nem tá no internato ainda, como você ia explicar tudo de cirurgia, você nunca operou ninguém, tipo assim, então você pega essa coisa assim, tipo, ah não, a gente tem que se posicionar, foi a nossa conclusão, a gente falou. O pessoal que a gente admira, que opera muito, que tem mão, que tem hard skill pra caramba, interrelacional, não é isso, pra não ir pra aquele estereótipo do cirurgião, mas mesmo que a gente admira, que não tem esse estereótipo, talvez não tinha o gás de parar e falar, velho, eu vou me inserir no digital agora, começar a pulsar essa coisa, eles são meio resistentes com o Instagram e tal, e a gente por outro lado, fala, velho, a gente tem a formação técnica, a gente foi formado num ambiente de hard skill, todo mundo aqui se formou, não faz tanto tempo assim, mas todo mundo se formou num ambiente de predomínio de hard skill total, e a gente falou, a gente também já entende a importância de ter essa soft skill, de estar no meio digital, de coisas assim, e eu acho que a gente consegue unir os dois, a gente brincava que a gente era velho pra estar novo, e novo pra estar velho, agora a gente já está velho mesmo, agora a gente já está só velho, mas é assim, a gente fala, velho, a gente tem como fazer uma coisa de quem se formou, dando valor, entendendo a importância da hard skill, mas passando também a coisa do relacionamento, da oratória, das outras coisas importantes pro cirurgião, e na verdade pro focado, conseguir o que ele precisa conseguir, que é aprender as habilidades, que aí já não é nem pra cirurgião, é pro médico, então o ambiente está escasso, tem pouco espaço de prática, um monte de manequim, um monte de aluno, a faculdade aumentando, só faz abrir nova faculdade, não tem campo de prática pra todo mundo, o novo gargalo é a residência, e aí você vai empurrar tudo pra residência, não vai saber entubar, passar um central, como você vai conseguir isso? então além de ensinar como é que faz, tem que ensinar como é que chega lá pra fazer, não adianta, então é daí que surgiu um pouco do foco, então isso que o Laura falou é importante, o que focado tem a ver com isso, eu acho que é isso. Eu me pergunto na verdade, por que que hoje, a gente está conversando sobre isso, eu sempre, quando a gente discute as coisas, eu me pergunto, por que que a gente está conversando, se a gente fosse pensar, sei lá, 15 anos atrás, 15 anos atrás, você ia ver algum cirurgião, algum médico conversando sobre, ah não, porque você tem que ter habilidades fora da medicina, por que que isso não era conversado há 15 anos, normalmente, os médicos são atrasados, em relação a tudo que acontece no mundo, isso que a gente está conversando agora, falando sobre soft skill na medicina, não sei o que, isso já está sendo discutido em administração, 200 anos atrás, e assim, por que que médico só está começando, a conversar sobre isso agora? Provavelmente, porque não era necessário, porque quando começa a doer, de alguma forma, as pessoas começam a ficar incomodadas, e começam a tentar, sair daquele desconforto, então algo mudou, alguma coisa mudou, porque senão a gente estaria fazendo a mesma coisa, desde sempre, não, está aqui, está dando certo, está todo mundo legal, opa, está massa, o que que mudou? O que que mudou? O que que eu vejo hoje? Você vê, antigamente, vamos lá, CRM, 3.000, da Bahia, da Bahia, aqui, 3.000, aí passava 5 anos, estava lá, CRM, 3.500, passava mais 10 anos, CRM, 6.000, aí, alguns anos atrás, a gente está vendo, CRM, vamos lá, 25, 25, aí no ano seguinte, 25 e pouco, aí 2 anos depois, 27, 30, 40, 5, velho, vamos lá, você tem um crescimento exponencial, na quantidade, de médicos formados, e, o que acontecia, que antes existia uma escassez, o cara podia até, não ter tanto hard skill, mas era o que tinha, tinha aquele lá, você tinha que ir para aquele, era aquele que fazia aquele tipo de cirurgia, era, então assim, o hard skill, o cara que era bom, era bom, ele se diferenciava, ele fazia, é, por mais que ele fosse bruto, tacasse pinça nos outros, ele era bruto, fazia as coisas dele, mas ele, tinha um diferencial dele, que era, ter, uma boa formação técnica, ele era bom, e ele era reconhecido, por ser bom, ah, mas aquele cara é um bruto a monte, mas ele é bom, fã nele, porque ele é bom, e vai resolver seu problema, o cara é bom, beleza, quando a gente começa a formar, muito mais médico, e muito mais cirurgião, e muito mais, enfim, qualquer, outra, outra, especialidade, você começa a ter, obviamente, muita gente, boa, porque começa, a, essa, essa parte técnica em si, começa a ser algo, que é, commodity, commodity, né, commodity, é aquela coisa que, assim, todo mundo tem que ter, ninguém pensa hoje assim, pô, bicho, o cara tem que ser bom, o cara tem que ser tecnicamente bom, tem que seguir protocolos, guidelines bons, tem que ter uma boa formação, antigamente, isso era diferencial, hoje, talvez não, talvez, hoje, o cara, eu não estou dizendo que, ah, não, todo mundo é bom, não, não é, a grande questão é que, naquele pool, de pessoa, gente, vai ter muita gente boa, vai ter muita gente boa, vai ter, obviamente, pessoas com, com péssima formação, gente que, por mais que esteja, num serviço bom, não se forma bem, por diversos motivos, você vai ter gente, em serviços ruins, que o cara consegue se destacar, do jeito dele, consegue criar, ele estuda bem, fazer a formação dele boa, mas, naquela quantidade de pessoas, existem pessoas boas, e aquilo vira commodity, aí, é que o cara fala, opa, peraí, eu estou sendo bom, tecnicamente bem, mas, não está andando a coisa aqui, aí, que começa a vir, o cara, rapaz, você já viu, que aquele ali, que começou, pô, o cara, é um cirurgião, bom, não sei o que, mas, ele tem um bom relacionamento, com a equipe, ele tem um bom relacionamento, com o pessoal de enfermagem, ele faz um network legal, ele, faz apresentações legais, começa a fazer, aquele cara ali, eu estou vendo como ele, ele não é nem um excelente, se você for falar assim, pô, é o melhor cirurgião, não, não é o melhor cirurgião, o cara é bom, tem uma boa formação, legal, não sei o que, o cara, pô, o cara está decolando ali, destacando, aí, o outro aqui, o soft skill, começou a acender, no meio médio, né, e aí, o cara falou, poxa, o que eu estava fazendo, o basal que todo mundo sempre fazia, que era fazer, ser bom tecnicamente, parece, que não é, o, bastante, o suficiente, ou enfim, para o que eu quero, alcançar, e aí, é a grande questão, de, de, de onde eu quero chegar, a gente percebeu, que, com o soft skill, associado, a um, 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 uma coisa técnica, isso aí, consegue, um, um resultado, melhor, e resultado melhor, para que? Satisfação do seu paciente, melhor, satisfação pessoal, você consegue ter, um, um melhor desenvolvimento seu, em termo de, vamos dizer, tempo, trabalho, remuneração, você consegue, até resultados melhores, eu digo, porque você consegue, operar bem, e você consegue, ver que o paciente, saiu satisfeito, então, isso aí, é um resultado, sensacional, não basta você, pô, fiz uma cirurgia excelente, não sei o que, não sei o que, mas, chega lá, o paciente, não tem uma boa relação com você, você, dá patada no paciente, dá patada na equipe, enfim, ou é um cara, que ali, é todo embotado, que não fala com ninguém, que por mais que seja, tecnicamente bom, você não consegue, ter um trânsito, uma relação com as outras pessoas, a ponto de, pô, chega junto aqui, a fisioterapia, psicologia, envolve, faz uma equipe, tudo, você não tem aquilo, às vezes, o paciente não está satisfeito, porque a satisfação do paciente, não envolve apenas, só o resultado, técnico em si, tem outras coisas envolvidas, então, eu concordo com o Marcelo, que assim, o mundo, de soft skill, apenas, daquela só, o somebody love, que o cara, tem toda aquela, o network legal, conversa boa, apresenta bem, não sei o que, não sei o que, mas não fringir dos ovos, a longo prazo, o cara até pode conseguir, um resultado a curto prazo, mas ao longo prazo, isso se mantém, não, porque o hard skill, é o que, o que, comanda ali, o longo prazo, mas, é, o soft skill, sendo associado a isso, eu acho que é o que, traz, o que há, assim, de melhor, dos dois mundos, entendeu, e eu acho que, num mundo, competitivo, e num mundo, onde todo mundo se esforça, para ter uma excelente formação, e que existe muita gente boa, acaba, que, eu não consigo ver hoje, um cara que tem, hard skill, cara, opera muito bem, não sei o que, e simplesmente, ignorar, o soft skill, porque, o mundo de hoje, não é o mundo, de 20 anos atrás, então, se você ignorar, eu acho que, esse mundo seu, não acontece, entendeu, de qualquer forma, então, acho que tem que ser, é o que o time falou, equilíbrio, você tem que, tentar, trazer, equilíbrio, e aí, assim, a dosagem, a gente não sabe, ninguém sabe, eu diria, ninguém sabe, essa dosagem, a gente vai aprendendo no dia a dia, eu vou falar um negócio aqui, não sei se o time vai concordar, a impressão que eu tenho, é que antigamente, começando com os colegas, mais antigos, antigamente, bastava você abrir a portinha, abrir a portinha, e aí, estava garantido, ali só tem a tela, hoje em dia, não é bem assim, entra muito no que você falou, aí, para o focado que está vendo a gente, aqui, nessas câmeras aqui, é importante ele começar a fazer os soft skills, as habilidades macias, por conta disso, e quando é que ele começa? Vamos lá, se não começou, está atrasado, ontem, tem que começar, hoje, ontem, Bernardo até falou um negócio interessante aqui, no chat, ele, ele comentou que, para ele, os acadêmicos que desenvolvem as habilidades macias, palavras dele, conseguem mais facilmente, as oportunidades, para desenvolver as habilidades, médicas, faz sentido? Eu me emocionei agora, eu acho que Bernardo, traduziu a alma do foco cirúrgico, é isso, é exatamente isso, é exatamente isso, é a inteligência emocional, de, como o Marcelo narrou bem, na história dele, que o fato dele ter, a inteligência de desenvolver as soft skills, amplificou a chance dele, melhorar, com hard skills, então, essa é a essência, e uma das coisas que a gente, sempre quis trazer esses temas à tona, foi, exatamente, uma preocupação, dos mais jovens, em, super valorizarem, única e exclusivamente, os soft skills, é o cara que quer ser super bem relacionado, o cara que quer ter uma boa oratória, o cara que quer ter uma boa captação do marketing, mas ele não tem o serviço de qualidade, ele não tem a essência, e é aí que mora o perigo, porque serviço de qualidade médico, custa tempo, e quando a gente vê hoje, a galera jovem, não sei se vocês têm a oportunidade, de conversar com crianças assim, adolescentes, como hoje eles enxergam, atalhos em todos os locais, o cara quer ser o próximo luva de pedreiro, o cara quer ser o próximo, né, pra que fazer faculdade de medicina, se eu posso ter o meu canal no YouTube, e bombar, e aí a gente se preocupa um pouco, com o instituto de medicina, que também olha pra frente, e pensa assim, poxa, pra que pagar o preço que o doutor Marcelo pagou, o doutor Marcelo ficou seis anos fora de casa, depois da faculdade, se lascou, meu Deus, que dor, ah não, eu quero o sucesso do doutor Marcelo, ele é bom de Instagram, eu vou me garantir no Instagram aqui, mas eu não quero fazer essa residência não, e aí, inverte um pouco, esse barquinho, que tem que rimar dos dois lados, que é o cara que vai, né, hipertrofiar o soft skills, mas ele tem ali, às vezes, um serviço com uma qualidade que não alcança, que, pô, o ideal é isso, que ele seja, aqui ó, grande exemplo, um cara hipertrofiado do soft skills, é um hipertrofiado do, é isso, eu não tô hipertrofiado nem do tríceps, mas assim, eu acho que, esse é o grande tom, que eu acho que deve ser, lembrado, né, de forma, eu, de verdade, eu não consigo, ter a sua tranquilidade, de dizer que, ah, é o hard, é o hard, é o hard, porque assim, a experiência, como paciente, do hard, pro hard, meu irmão, é pancada, é pancada, é o Dr. House, é o Dr. House, assim, o hard do hard é o house, aí o cara fala, velho, esse cara sabe mais que todo mundo, ele dá mais diagnóstico que todo mundo, ele descobre coisas que ninguém descobre, mas ele é um animalzinho, velho, eu não sei o quanto aquele Dr. Ray, opera, não sei, nem eu, mas, é aquela questão, é você colocar de um lado, Dr. House, que é o cara simplesmente que não tem, qualquer habilidade macia, sem filtro, o cara não é macio, nem o costado, mas que tecnicamente é um cara excepcional, que passa, inclusive, por situações éticas, pra poder resolver o problema, e um Dr. Ray, que, porra, conversa com, conversa com o somebody love, vai ficar lindo aqui, não sei o que, resolve, e o cara tem um programa de TV, sendo brasileiro, nos Estados Unidos, assim, então, eu acho que é muito isso mesmo, são os dois estereótipos aí, então, assim, com quem que você gostaria, quem que você gostaria que fosse o médico ou cirurgião, que lhe tratasse, um Dr. Ray, um Dr. House, ou um... Dr. Ray House. Dr. Ray House, entendeu? É aquela situação, e aí você perguntou, do estudante, essa escassez, né, que eu comentei, no meio acadêmico estudante, estudante, é muito maior a quantidade de estudantes por metro quadrado, do que de vasculares, de, enfim, cabeça e pescoço, de urologista, é muito maior, e, é isso, não, não, não vamos passar pano, né, existe competição, dentro da faculdade de medicina, isso é fato, desde que mundo é mundo, existe competição, né, até por espaços, até por estágios, por cirurgias, por procedimento, por oportunidades, e, nesse meio, né, as pessoas, em geral, valorizam muito o soft skill, porque, o acadêmico, é esperado que ele não tenha, tanta, hard skill, tanta, ninguém espera que você saiba muito, de nada, porque você recebe uma quantidade absurda, de conteúdo, muitos deles, desnecessários, para a sua prática profissional no futuro, essa é a verdade, você precisa de, de uma carga teórica, porque, enfim, medicina é um mundo, e assim, cada vez, e aí, subespecializa outro mundo, e, outro mundo, e quando você vai vendo as coisas assim, vão surgindo, assuntos, de onde você não sabe, nem de onde é que está vindo, então, você precisa ter uma carga básica teórica, mas, a grande questão é que, as pessoas, em ambientes, não esperam, que você saiba muito disso, muito da técnica, eles esperam que você queira aprender, e aí, quando você, tem uma, uma capacidade de relacionamento bom, com o cirurgião, você consegue se relacionar bem, com o residente, você tem uma abertura, uma conversa tranquila, com uma equipe de enfermagem, você consegue agregar valor, de alguma forma, naquele ambiente, poxa, sei lá, o cara não sabe usar, o sistema do hospital, mas você é rato do hospital, e sabe mexer no sistema, velho, isso é soft skill, velho, você está ali, usando algo que você domina, que você, enfim, tem facilidade, para ajudar uma outra pessoa, e você vai colher alguma coisa, com aquilo ali, vai ter um auxílio, entendeu, então, esse tipo de coisa, esse tipo de soft skill, é que a gente encoraja muito, o que o estudante tenha, porque de fato, isso abre portas, entendeu, isso permite, que você consiga, captar o melhor, de high skill, com as pessoas, que estão mais dispostas, a ele ajudar, e sinceramente, as pessoas, que, que, querem ajudar, um acadêmico, eles, valorizam muito isso, essa capacidade de relacionamento, a capacidade de comunicação, a capacidade de você trazer coisas de fora, para, enfim, melhorar a situação ali, do, do, do serviço, ou enfim, então, eu acho que o estudante de medicina, tem uma, janela, muito grande de oportunidade, se ele souber utilizar, que é aquela coisa, também, você não pode ser o cara, que é o somebody love, você é o cara, que só tem conversinha, e de fato, não agrega em nada, então, tem uma linha, tem no início aí, e que precisa, ser lapidado, o cara, não pode simplesmente achar, que, ah não, eu sei mexer com o Instagram, vou falar tudo, mexer com o Instagram, pronto, tô, ganhei, zerei a vida, não é assim. É isso aí, eu acho que assim, a água batendo na bunda, é que faz eles aprenderem a nadar, então assim, é, o que o João falou, pô, o médico negligenciava esse tipo de coisa, porque velho, para ele estava muito bom, formou ali, abriu o consultório, aparece o paciente, brota, né, tipo assim, e o cara não precisava ser habilidoso socialmente, ou nada disso, é, e a gente fala isso de uma maneira muito genuína, não é que você vai manipular as pessoas, ou enganar ninguém, você vai entender que as coisas se constroem em relacionamentos, e você precisa construir esses relacionamentos, e desenvolver esses relacionamentos, para conseguir as coisas, mas esse negócio da água batendo, é que é assim, você vê o radiologista, por exemplo, quantas vezes você já ouviu falar que radiologista, vai botar um robô lá, que vai dar o laudo, e não sei o que, não sei o que, qual é a consequência disso? Os caras que mais eu conheço, que estudam machine learning, tecnologia de informação, inteligência artificial, são os caras da radiologia, os caras que estão ameaçados pela parada, estão ali conhecendo o inimigo, aprendendo como eles podem se posicionar frente a isso, como é que eles podem evoluir, aí você vê o plástico, vou falar da minha área, é uma área que, pô, a maioria dos pacientes é particular, às vezes tem cirurgias estéticas, que são todas particulares, então, velho, vira, você tem que aprender negociação, a guerra do cara que tem que negociar, tem que fazer marketing, tem que ter outras coisas, que ele às vezes não aprendeu na faculdade, e aí também gera as distorções, também gera as coisas bizarras, relacionadas a soft skills exageradas, mas enfim, de fato o cara tem que aprender essas habilidades, e aí, que entra a questão do acadêmico e medicina, com o aumento das faculdades, o aumento do número de acadêmicos, sem o aumento proporcional das vagas de residência, graças a Deus, que diga-se de fato aí, graças a Deus, sem o aumento do emocional das vagas de residência, o cara tem que aprender a buscar o espaço dele, tanto na residência, e para isso ele vai ter que estudar, vai ter que ter hard skills, vai ter que ter as habilidades que ele tem que ter, mas também nos campos de prática, e essa chegada nos campos de prática, passa muito por soft skills, quantas vezes você pega um acadêmico, às vezes o cara já está velho, já está no décimo semestre, e você vê o cara sem habilidade de como chegar, ou o cara não sabe se portar, o cara vai embora sem dar tchau, o cara não sabe a hora certa de falar e de ficar calado, o cara não tem um senso parecendo que ele tem um afeto alterado dentro do centro cirúrgico, ele chega ali e ele não sabe o que é um peixe fora d'água, e isso, talvez todo mundo tenha passado por isso, mas a gente sabe que é uma coisa que se desenvolve, no primeiro dia que você chegou lá, você não vai ser o cara mais ambientado do lugar, você vai se ambientar com o tempo, e essa ambientação passa por soft skills, agora depois que você se ambientou, conseguiu se relacionar, já sabe como é que se posiciona, já sabe não se queimar, não falar na hora errada, não dar risadas fora do padrão, entender os momentos de tensão no ambiente, você vai começar a conseguir espaço para desenvolver as habilidades, que é o foco, então assim, é por isso que a gente fez, quando a gente elaborou o Transformação R0, por exemplo, a gente pensou exatamente nisso, falou, velho, não adianta ensinar o cara a dar ponto, se ele não sabe como é que ele tem que se comportar, se ele não sabe o que é que o cirurgião espera dele, o que é que a enfermeira espera dele, o que é que o técnico de enfermagem espera dele, o que é que a circulante espera dele, e aí a gente falou, pô, nunca ensinaram isso para mim, a gente sentou os quatro, quebrou a cabeça e reuniu tudo, falou assim, velho, como é que a circulante enxerga o interno no centro cirúrgico, só para dar um exemplo, como é que a enfermeira enxerga o interno no centro cirúrgico, geralmente o interno passa uma imagem de perdido, a gente já falou muito sobre isso, por que acontece isso, porque o interno em vez de ser visto como um cara, que aprende rápido, passa 15 dias naquele lugar, e vai para outro lugar aprender coisas novas, porque ele aprende para caramba, ele é inteligente, ele estudou e ele sabe muita coisa, a rotatividade do interno faz com que a gente interprete ele como um cara perdido, então chega lá um perdido, daqui 15 dias outro cara que não sabe nada, mais 15 dias outro perdido, conclusão, interno é perdido, e aí na verdade o interno é super achado, na verdade ele vai rapidamente aprender aquilo ali, passar para outra coisa e tal, mas nessa época todo mundo quer tirar uma casquinha do interno, o interno não tem essa autoestima toda, então ele fica lá meio magoado, porque todo mundo dá uma pancada nele, faz uma coisa errada, na verdade aquele erro ali já está marcado a hora, tipo assim, 8 e 17, o interno vai contaminar, contaminou, tipo assim, todo mundo já sabe os erros, porque eles se repetem, então se você fizer isso mais cedo, é melhor do que mais tarde, agora fazer isso mais cedo, orientado, e orientado corretamente, aí realmente é o diferencial, é por isso que a gente desenvolveu esse conceito ao longo do foco, a gente não criou o foco assim, a gente foi trocando várias ideias, e muita conversa, muita conversa, até a gente chegar nesse ponto, é isso aqui que a gente tem que ensinar, é isso aqui que a gente tem que ensinar, é o cara fazer as coisas direito, mas também saber como chegar, como se portar, como se comportar, e aí a gente une o melhor dos mundos, que é fazer hard skills e soft skills, só para irritar o Lauro, é isso aqui. habilidades macias e habilidades técnicas, se alguém tiver outro termo também, para incomodar menos o Lauro, fica à vontade, pode botar nos comentários, por favor, tem alguma pergunta a mais, alguma coisa antes da gente encerrar, algum questionamento, aqui no Instagram, nada, Bernard falou que o foco cirúrgico está ficando tatuado no subconsciente dele, brabo, excelente, muito bom, chorei, engoli o choro, e aí continua a live, ele é um cara muito querido, já por todos nós, sempre presente, sempre seguindo as nossas humildes sugestões, e felizes com os resultados que ele tem alcançado também, pois é, estamos juntos aí. Aí está perguntando se já vai terminar. Se deixar, a gente fica conversando aqui a noite toda, mas a gente já combinou, a gente fez uma promessa aqui, a gente vai respeitar o horário, então vamos deixar o restante da conversa para uma outra live. Se surgir alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar no direct do foco, no nosso canal no YouTube, siga, deixe seu like lá, comentem no vídeo, a gente vai responder todo mundo, então estamos à disposição de vocês sempre. Um abraço. Como foi a história do barquinho mesmo, só antes de terminar, a questão do barquinho, você explicou não o barquinho? Não, não, mas posso explicar. Vamos finalizar com esse, a analogia do barquinho, o caminho do meio, o caminho do meio, por Ultime Brasil. É porque você está num barquinho e você tem os dois remos, se você ficar remando só com o remo da mão esquerda, você anda em círculo, e só com o remo da mão direita, você também anda em círculo. Então, o grande segredo é soft skills, hard skills. Habilidades macias, habilidades médicas. Porque se você fica só, ah, network, oratória, blá, 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 a chance de você ficar, né, dando volta, dando volta, dando volta, é muito grande, a mesma coisa se você ficar também só, né, residência, 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 cirurgia, 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 a gente acredita muito que o caminho pra que ele seja, né, que ele tenha um caminho bacana, você tem que estar ali, ótimo. Até os daensis em zague, né? É, às vezes acontece, dá uma remada mais pra um lado e tal, mas assim, que você vai equilibrando, né, essas ações, de forma a estar caminhando sempre em frente e evoluindo. Eu falei em torno de brincadeira, mas eu achei isso genial. Assim, dá uma imagem cênica, você consegue imaginar o barquinho andando em círculo? Entendi. Eu acho que é uma imagem boa pra gente terminar essa live de hoje, realmente. Fiquei até feliz. Com que o barquinho do foco caminhe sempre em frente. A execução e a organização. Excelente. Valeu, galera, obrigado a quem participou aí, e fiquem ligados que nos próximos dias teremos novidades. Valeu, um abraço a todos. Valeu, valeu. Valeu, galera, valeu, um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.